A origem da maldição Tudo começou em 1795 na Transilvânia. O antepassado da família, chamado Grigori Rousseff, motivado por vingar a esposa assassinada, invadiu o castelo do lendário vampiro, Conde Drácula, e cravou uma estaca em seu peito enquanto ele dormia em seu caixão. E após supostamente ter matado o vampiro, ele encontrou uma cativa que era prisioneira de Drácula. Uma mulher de longos cabelos ruivos. Só que ele não sabia que aquela gentil cativa era na verdade uma lobisomem. Talvez nem ela mesmo soubesse disso. E enquanto os dois fugiam do castelo, a lua cheia se ergueu no céu. E a moça transformou-se e atacou Grigori, lhe cravando suas presas. Tal ferimento trouxe a maldição do lobisomem para a família de Grigori. E ele foi o primeiro dentro de sua família a manifestar a transformação. Os descendentes de Grigori, que nasceram depois desse dia, também carregavam a maldição. Porém de uma forma adormecida. Sendo assim, eles nunca se transformaram. Mas então por que Jack se transforma? Bom, isso é o que eu vou explicar agora. Era, digamos, necessário um empurrãozinho para que a maldição acordasse. Os anos foram se passando. Cerca de 150 anos já havia decorrido, desde o nascimento da maldição. Até que em 1950, ainda na Transilvânia, um descendente de Grigori, possivelmente seu bisneto ou trineto, o barão Gregory Russoff, que é o pai de Jack. Ele estava em posse de uma cópia do Darkhold, o livro maldito. E ele leu um trecho onde explicava sobre a origem dos lobisomens. E ao fazer isso, fez com que a maldição despertasse. E ele se transformou em lobisomens. E ele se transformou em lobisomens. Gregory era casado. Sua esposa se chamava Laura Russoff. E eles tiveram dois filhos. O mais velho é o Jack Russell. Mas nessa época, ainda criança, Jack tinha outro nome. Era chamado Jacob Russoff. E o filho mais novo do casal ainda estava no ventre de Laura. Era uma menina. E se chamaria Lisa. Quando os períodos de lua cheia chegavam, Gregory se refugiava em uma torre de seu castelo. Lá ele se trancava. Assim, quando se transformava, mantinha sua fé interior contida naquelas paredes. Longe de poder atacar qualquer pessoa. Até que, em uma noite, uma tempestade muito forte caía. E um raio acaba atingindo a torre. Fazendo com que um buraco se abrisse na parede. E por este buraco, o lobisomem Gregory escapa. Livre, solto nas ruas. Lhe acaba encontrando em seu caminho um aldeão que voltava para casa. Mas, este aldeão nunca conseguiu chegar em casa. A notícia se espalhou rápido. Havia um demônio sanguinário assolta no vilarejo. E naquela mesma noite, um grupo de homens se armou com balas de prata para caçar o que eles chamavam de demônio. O destino do barão Gregory estava selado. E ele encontrou sua morte. Aquela noite. Os gritos e o choro da fera. Estremeceram a todos aqueles que ouviram. E por fim, seu corpo voltou ao estado humano. E todos descobriram seu segredo. O demônio era o barão. Amém. 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 Amém.